Eu, Marcos, meu, responsável por xavecar a Isabela e fazer gols bonitos de última hora. Tô aqui com o Samuel, Quentin Tarantino. Samuel, pera aí, mano, agora não. Ó, qual que é a expectativa dessa final? O que você tá sentindo? O que você quer compartilhar com todo mundo? O que que ele quer compartilhar? Uma boa pergunta. Palavra, sem dúvida nenhuma, excelente. Vocês vão querer levar o tri e largar esse negócio de ser bi ou não? Ganhar pra ser tri campeão. Ó lá, tentou, tentou, mas não conseguiu ficar sem falar nada. Samuel, ele que sempre dá palavras sábia, sérias. Enfim, ele é praticamente um profissional da bola, né? Bem, olha, eu vou dizer pra você. Pegando aí, qual que é a expectativa pra esse segundo tempo? Tipo, pode respirar, mas pensa bem. Não é legal, o jogo tá difícil. Acho que é um time bom. A gente tá 2x1, mas nada definido ainda. Acho que no segundo tempo agora é que vai definir legal. Talvez a gente consiga meter mais dois gols de vantagem e a gente liquida. É isso aí, pode respirar à vontade. Agora vem aqui, temos só mais uma pessoa pra falar aqui. Estamos com o Claudinho crucificado no meio de campo. Claudinho, tem alguma coisa pra dizer, meu velho? Ai, ai. Olha, realmente muito cansaço. Mais alguma coisa, Claudinho? Senta aí, meu. Timo dos caras é bom, hein? Isso aí. Ih, rapaz. Muito bom. Com você, Bofá. É, eu, você e seu amigo Wesley. É, onde é que você aprendeu essas técnicas? Olha a pose do Mion, cara. Isso aí foi lá em Marte quando eu estive lá na semana passada. Ai, ai. Quem tomou a condução agora fui eu. Vai aí, Bofá, que eu tomei uma paulistinha, pô. É, não sei se foi só uma paulistinha. Lembrar um provérbio japonês que muito me prezo, que é assim, em cima da montanha tem um lago e nele há água. Muito obrigado por ter esse momento comigo. X-Mion, sua palavra final. Ô, Bofante, é o seguinte, estamos chegando aqui ao final. Acho que a imagem mais bonita realmente foi a do meu gol no jogo da MTV. Pela primeira vez, então, eu vou tirar meus óculos, já que com todo esse sol da minha noite eu tô parecendo um guaxininho. Eu fiquei com uma faixa branca aqui em frente dos meus olhos. Então, eu tô, sei lá, eu tô mal cansado, eu quero cama, comida e... Cadê a Isabel aqui? Vou falar.